Vem cá, você fala outra língua? Outra língua? Isso. Aquela que beija. É sério, é porque eu falo várias línguas, vários idiomas. Inglês. Tu fala alguma, Nicole? Fala espanhol. Espanhol? Então chegou a hora, a gente dá as aulas de espanhol! Olha, Nicole, vou te falar uma coisa. Eu sou expert em falar espanhol. É minha língua nativa, latina. Sou muito latina, sabe? Então vamos falar espanhol juntas. Vamos? E mocita, tu gostaste de suco da la playa? Eu vou te perguntar, quando eu ver que você está ótima no espanhol, aí eu completo a frase com você, a gente conversa agora em espanhol, tá? Vamos lá. Como você está? Olá, como estás? Não, era uma conversa, tá? Vou perguntar e você fala, estou bem, muitas graças. Vou falar então já em espanhol, já que você entende, já vou falar em espanhol logo, tá? A Ine, qualquer dúvida, você me pergunte, tá bom? A gente aprende na prática, na conversação, vamos lá. Nicole, o que show você quer muito ver aqui hoje em Rock in Rio? Eu quero muito ver Capital Inicial, Red Rollet e Papers. Capital Inicial? Sim, muito, muito. É que Capital Inicial já foi, já foi aqui em São Paulo. É, mas é muito bom. Eu assisti um pedacinho, um pedacito. Um pedacito? Um pouquinho. Um pouquinho. Um pedacinho. Aham. E foi babadinho. Sim, sim. E depois de Red Rollet, qual é a outra banda de rock que você está querendo muito ouvir, muito? Eu não sei o nome. Acho isso. Acho isso, ótima banda. Piquenique. La Piquenique. Não quero falar esse nome aí, não. E tu, menino Ney? Oi, mulher Ney. Olá, olá. Eu não sei falar espanhol, não, bicho. Hablar espanhol? Não hablas espanhol. Não hablas espanhol? Não. Eu vou também lhe ensinar a falar algumas palavras em espanhol para sua conversação aqui em Rock in Rio. Eu sei muito melhor. Ok. Ok? Uma situação assim que tu queres muito beijar alguém. Me dê um beijo. Me chupe. Me chupe. Me chupe. Isso. Me chupe. Vai, repita comigo. Me chupe. Me chupe. Me chupe. Me chupe. Me chupe. Vamos para mi casa. Repita. Oi? Vamos, vamos. Vamos. Vamos para mi casa. Para mi casa. Me caçar. Que eu. Eu sou o passarinho. Que eu. Que eu. Quero. Quero. Enlarguecer. Dare. E. Enlarguecer. Fazer anal. Fazer anal. Porém. 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 Estou muito. Estou muito. Envergonha tita. Eu não estou apertada. Porque. Porque. Faça sempre. Obrigado. Que é. Para quem não sabe. Fazer açúcar é uma lavagem intestinal. Então. Uma. Uma. Uma limpeza. Que sai tudo que eu comi durante a semana. Está entupido também. E sai uma grande sopa. Tu já fez açúcar. Que se eu congelar. Vem. Que se eu. Eu congelo a minha açúcar vai. Tem que responder. Eu congelo a minha açúcar. Para tomar. Para tomar. No jantar. No jantar. Eu gosto de guardar a água da açúcar. Para tomar de manhã. A pele é ótima. Continuando. Eu gosto de lavar. Joe lava o meu rosto. Vai Nicole vai. Com a água da açúcar. Joe lava o meu rosto. Joe lava meu rosto com a água da açúcar. Todos os dias. Para a pele ficar mais esticatita. Vem um viço na pele. É a pele fica pistosa.